É a ferramenta de trabalho do soldador, por exemplo. Agora vamos mostrar a vocês os principais acessórios que compõem e fazem parte da montagem de uma... De montar os acessórios na tocha TIG é o seguinte, difusor de gás. A mais usada no mundo inteiro é o modelo 26. O modelo 26, seguindo aquele raciocínio, 200 amperes em DC e 150 amperes em AC. Ela fixa então os vários acessórios, podendo ser... A água gira aqui dentro, retorna para o circuito de referência. Levar em conta que o ideal seriam duas tochas, como uma ferramenta qualquer. Para cada aplicação, a tocha ideal. Nós chamamos de a tecnologia do sistema gaslense. Como é a montagem do gaslense? O gaslense o que é? Essa aceleração cria o aparecimento de microfone, obtendo melhor controle operacional. E, logicamente, obtendo melhor qualidade final de trabalho. Armazenar os acessórios, evitando a sua contaminação. Por isso nós temos box.